Guilherme Izzo Bateu Pacheco GOOOOOO Bola parando no ranho de novo Pacheco bate no joelho A bola vai sobrando com o Heitor Pacheco balança pra cima do Heitor Bateu de pico Dois da barreira do Vinicius Pacheco já passou da bola Guilherme Izzo passa pro fundo Põe o Heitor pra dentro Pacheco pra fora Desequilibrando no 1-3 E mandou o Igote induzir Levou pro lado Rafael bateu cruzado Quarta defesa do São Paulo Bateu a gol GOOOOOO Luka Luka pisa arrasta pro meio Tenta o passe Recupera Leandrinho Leandro vai finalizar de frente Recupera Leandro Leandro toma conta do jogo Thomas arrastou pra perna esquerda Escanteio Lohan vai soltar curtinho pro Samuca Vai mandar em dar Joaquim Já solta ali com o Luíde Passe de primeira pro Pacheco Pacheco pisa Olha dentro do passe Bola bateu Mais atrás Com o Pacheco Pisa na bola Tocou pro Izzo Raí pisou Voltou mais atrás Pacheco Felipe Lohan Tem curtinho Mariano É pra ele Mandou pra dentro da área Bola bateu na mão do Luíde Arbitragem não deu Recupera Sobra com o Samuca Tem aberto com o Mariano Pra ele Devolveu o número pro Samuca Bateu JOAQUIM Defendeu Já solta ali com o Guilherme Moreira Já bate pra frente do Samuca Linda Bola pro Pietro Na cara do Joaquim Bateu cruzado Pra fora Finalista Samuca Trabalha o Raposas Pro São Paulo Tá confortável Lohan Vai de longe E aí Pro Joaquim A bola passa pra todo mundo